Antes da grande estreia no campeonato piauiense que irá acontecer amanhã, o Tubarão realizou seu último treino. O time treinou firme esses últimos dias e durante a pré-temporada enfrentou dois desafios como forma de se preparar para o torneio. O técnico do clube gravou com nossa equipe e se mostrou bastante confiante quanto a participação do azulino na competição. O Parnaíbe Esporte Clube realizou na manhã de hoje o último treino antes da estreia no piauiense 2022, que acontece neste sábado a partir das 16 horas no estádio Pedro Alelaff. Apesar do pouco tempo que o Tubarão teve para se preparar, o técnico Vladimir de Jesus demonstra confiança e destaca que a equipe formada em tempo recorde pela nova diretoria irá surpreender a torcida. Nós fizemos 18 dias de treinamento, todos eles buscando otimizar a nossa falta de tempo e a maior qualidade que a gente poderia buscar dentro desse curto espaço de tempo. Nosso grupo era muito heterogêneo, um grupo de jogadores que atuaram recentemente, jogadores que vinham com um certo tempo de inatividade, jogadores vindo de vários lugares e a gente precisava homogenizar esse grupo nesse curto espaço de tempo. Não é fácil. Depende muito da dedicação dos atletas e isso teve de forma exemplar e de buscar fazer os trabalhos adequando a nossa falta de tempo e a carga de trabalho para não lesionar ninguém, para a gente poder conseguir passar por esse período de pré-temporada da melhor forma possível. Os preparativos para a grande estreia no Piscinão do Tubarão seguem a todo vapor. E a novidade é que este ano os jogos do clube contarão com a presença dos torcedores fanáticos. Com o ingresso custando apenas R$ 15, os telespectadores poderão ter acesso aos jogos do Azulino mediante a apresentação do comprovante de vacinação contendo pelo menos duas doses da vacina contra a Covid-19. E quem é torcedor de verdade não vai perder a oportunidade de ver de perto seu tímido coração em campo. Mesmo tendo sido dispensados três jogadores após o último amistoso da pré-temporada, Vladimir garante que os atletas escalados irão ser o suficiente para segurar as pontas na partida. Chegou o Isaac, chegou o Alan Fabrício, são jogadores que a gente acredita neles, é um potencial técnico muito grande, jogadores que fazem a diferença. Independente de quem saiu, a gente sabe que o importante é quem está, a gente não precisa nem justificar nem explicar as saídas. Não saiu porque é ruim, saiu porque para o momento não estava se encaixando no estilo de trabalho, não estava se encaixando nesse curto espaço de tempo para buscar melhorias. Então a gente entende isso da melhor forma possível. Nós somos um elenco de 29 jogadores, onde 12 são jogadores de Parnaíba e região. A gente está dando espaço, voz e vez a quem é da cidade, a quem é da terra, para poder fazer o seu melhor. Nessa questão, três serão titulares. Então somos um grupo muito mesclado, mas um grupo que única e exclusivamente respeita o momento do atleta e que busca colocar os melhores dentro do campo.